Estamos com a repórter da TV Assembleia, que é a Ana Kalini. Ana, quais são os destaques? Como vai ser o andamento dos trabalhos agora à tarde? Hoje, aqui no Auditório Paulo Kobayashi, acontece a reunião da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais, o presidente é o deputado Roberto Moraes do PPS, na pauta 16 itens. Mas eu destaco requerimentos de deputados para a realização de audiências públicas, por exemplo, para debater a construção do túnel submerso entre Santos e Guarujá, também a questão do policiamento rodoviário na Baixada Santista, os critérios usados para a instalação de cadeias e também de unidades prisionais, e a questão da emancipação dos municípios. Como eu disse, a reunião está marcada para as duas e meia da tarde de hoje. Ok, obrigada Ana Kalini. E você acompanha mais informações do Assembleia SP Conteúdo. Assembleia SP Conteúdo.